Este vídeo é um oferecimento das lojas Elfos Cards e Overmatch Games. Tudo o que você procura para o seu card game você pode encontrar lá. Os links vão estar na descrição do vídeo. Corre lá! Olá, YouTube fanplayers! Sejam bem-vindos aqui a mais uma gameplay do canal. Meu nome é Ricardo Todd e hoje a gente vai começar aqui trazendo mais gameplays pra vocês de Sol e Lua 5. Cara, não sei nem o que falar, meu nome fugiu. Ultraprisma! Nossa, velho, me fugiu o nome da coleção. Enfim, senhores, a gente vai trazer mais gameplays aqui pra vocês. Eu já trouxe as gameplays com os decks temáticos aí, tanto com o baralho do Empolion quanto com o baralho do Garchomp. Se você não viu, dá uma conferida aí na descrição do vídeo que vai estar lá, beleza? E a partir desse vídeo aqui eu vou postar mais metas, os decks que são mais as apostas pra esse formato novo. E vou explicar carta por carta, tá? Lembrando que você não precisa só seguir o meu canal. Existem aí vários canais BRs muito bons, que inclusive até eu sigo, tá? Pra gente dar uma comparada nas listas, ver como é que é a melhor lista aí pro novo formato, beleza? Bom, vou trazer aqui a minha lista de Solgalil, né? De Necrozma, Zuban, Crepúsculo. Eu chamo este Necrozma de Solgalil, tá? O porquê eu não sei. É o Necrozma, mas eu chamo de Solgalil. Eu acostumei a chamar isso aí de Necrozma Solgalil. Não sei porquê, tá? Mas enfim. A gente vai fazer o baralho aqui do Necrozma, tá? Esse Necrozma é o deck pra mim, é o deck mais roubado do momento, sinceramente, tá? Se você for jogar disso aí, já saiba que você vai encontrar uma porrada de Mirror, tá? Você vai jogar, com certeza você vai pegar Vulcan, vai pegar Mirror, vai pegar Greninja, que são os baralhos que conseguem ter uma boa match contra esse baralho, tá? Vamos lá. Necrozma tem 190 de vida, é um pokémon básico de tipo metal, ultra criatura, né? Que seria o Ultra Beast, tá? Ele tem 3 ataques, primeiro ataque com 3 energias incolores, ele causa 60 golpe de garra. Esse daí é bom pra gente tá nocauteando aqueles básicos no início do jogo, tá? Como Zorua, Remorange, enfim, os estágios básicos com pouca vida dos decks de evolução, tá? Mas a graça do deck tá por conta desses dois ataques aqui, tá? O primeiro ataque é extremamente roubado, por 4 energias ele causa 220 de dano. Isso é um dano... Cara, ele mata 90% do meta numa porrada, sério. É idiota, se eu não falar assim, porque é verdade, é muito forte isso, tá? E você descarta 3 energias, mas não tem problema, esse revés eu já vou explicar o porquê. E o ataque de X dele também é muito bom, que por 3 energias ele causa 250, ou seja, por 3 energias ele mata uma coisa, entendeu? O oponente foi, se está tosicado, abriu com algum ruim, o oponente foi e nocauteou seu pokémon. Então, não tem problema, o Necrosma sobe, 3 energias, 250, leva Metagross, leva Weylord, enfim, Wishy Wash, e leva, mano, qualquer coisa do jogo ele leva uma porrada só. Isso é muito forte, cara, 250 de vida, é muito dano, sério. Fraqueza de fogo, então ele tem aí o seu problema contra Vulcanion, tá? E resistência psíquico, deixando aí ainda mais, é, um pouco fraco o Garbodor, tá? Mas, vamos lá, primeiro eu vou terminar de explicar o deck, depois eu explico os contras do deck. Bom, curso de recuo de 3, o que mostra que é um pokémon pesado, mas tudo bem, dá pra gente se virar aqui, tá? Bom, a gente tem aqui uma linha de Magnezone, que é o que vai servir pra energizar o Sol Galil, já que ele tem custos de energia muito altos, tá? O Magnezone é um reprint, literalmente falando, tá? Do Magnezone que já existe na coleção XY8. Só que esse Magnezone, ele tem mais vida, tá? E a habilidade dele é a mesma que ele tinha antes, que se eu curto magnético, só que agora por tipos metálicos, tá? O que faz com que a gente possa ligar uma carta de energia metálica da nossa mão aos nossos pokémons quantas vezes a gente quiser. Então a gente pode ligar o máximo de energias que a gente quiser ligar da nossa mão, a gente pode ligar sem, como que eu posso dizer? Sem aquela regra, né, que a gente só pode ligar uma por turno, a gente pode ligar quantas quiser, tá? Isso é muito bom, porque a gente vai energizar os nossos pokémons muito rápido, tá? É onde a gente consegue colocar 4 energias em apenas 1 turno no Sol Galil, isso vai ser estúpido no Necrozma, no caso, tá? A gente tem aqui também o ataque que causa 130 de danos e no próximo turno a gente não pode usar ele. É um ataque interessante, principalmente porque em algumas partidas a gente pode enfrentar pokémons que tem imunidade a GX, como é o caso da Nine Tales, tá? Do Rupa. E esse ataque consegue causar nocaute nesses pokémons, então eu acho bem interessante aí, né? 130 é um dano chave pra gente nocautear alguns pokémons básicos aí, não GX do formato. Então eu recomendo em uma match aí que seja difícil, que seja um controle chato, a gente tá utilizando o Magnezone pra atacar, tá? Assim como o Necrozma também tem fraqueza a fogo e resistência a psíquico. Então a gente tá usando aqui uma linha de 3 Magnezones e 3 Magnamites. Algumas pessoas utilizam 4, mas eu particularmente optei por 3. Mas se eu ver que tá precisando de mais um, eu coloco mais um, tá? A gente tá usando o Magneamite aqui da Indução Cintilante, tá? Porque esse Magneamite dá um custo de recuo aí gratuito pra todos os Magneamites que estiverem no banco, tá? Então eu optei por colocar apenas uma cópia desse Magneamite porque ele é elétrico, então ele acaba tendo fraqueza aí ao tipo luta. E se a gente pegar, por exemplo, um deck de Buzzhole, esse Magneamite ele atrapalha, acaba sendo nocauteado com apenas um golpe pelo Buzzhole. Então eu particularmente coloquei apenas uma cópia e contra a match de Buzzhole eu vou tentar não baixar. A não ser que eu tenha aprazado um Magneamite na partilha, beleza? E ele também ataca, causa 20 de danos por duas energias incolores, então ele pode acabar aí dando um dano. Se você liga a faixa da escolha mais a Choice, se você consegue bater 100 de fraqueza em algum Pokémon, pode ser interessante. Pode ajudar aí a colocar um dano na mesa, mas não é intenção nunca, tá? Mas eu achei interessante colocar um Magneamite desse. A gente tem aqui também os dois Magneamites novos, né? Que tem a habilidade Magna Sólida que enquanto ele estiver no banco ele não toma dano de ataque. Isso é muito bom para o Buzzhole em si, já que o Buzzhole é um Pokémon que ele causa dano na frente e no banco, tá? Então você não vai estar tomando dano no banco nos Magneamites. Outra coisa também é o Glaceon, que apesar de a gente ganhar muito fácil contra o baralho de Glaceon, ele também é um Pokémon que bate na frente e no banco. Então ele acaba não conseguindo causar dano nos Magneamites com essa habilidade, tá? Por duas energias ele causa 40 sem segredo nenhum, beleza? Bom, a gente usa aqui também um Solgaleo Prismistar, tá? Solgaleo aí básico. As cartas Prismistars, elas têm uma regra que você só pode utilizar uma delas com o mesmo nome do baralho. Então significa que eu só posso ter um Solgaleo desse, tá? Eu não posso ter dois Solgaleos, mas isso não se aplica a outra carta Prismistar. Eu posso, por exemplo, ter um Solgaleo Prisma e uma Lunala Prisma, mas não posso ter, tipo, dois Solgaleos ou duas Lunalas, entendeu? Essa é a regra. Solgaleo tem 160 de vida, é bem absurdo, por isso que é uma carta que só pode ter uma cópia, tá? É um básico, então você não vai ter que evoluir de Cosmog nem nada. Ele tem dois ataques muito bons. O primeiro ataque com uma energia de metal, ele busca uma energia pra cada Pokémon que tiver no banco do oponente, uma energia metálica. Então se o oponente tiver quatro Pokémons no banco e você tiver quatro energias do Disheart, você pode utilizar esse ataque e pegar as quatro energias e ligar os seus Pokémons do jeito que você quiser, tá? É um ataque interessante, dependendo aí da situação, né? A gente vai ter que trabalhar em cima do banco do oponente, mas não é a intenção a gente atacar muito com ele. A intenção é atacar com o impacto coronal, tá? Ele causa 160 de danos e você não pode utilizar esse ataque durante a próxima vez de jogar. Então o que que acontece? Ele é um ataque que você vai causar o dano e depois você não vai atacar mais com o Solgaleo. Geralmente a gente vai usar esse ataque pra causar nocautes, tá? A gente vai utilizar aqui em conjunto com a faixa da... com a cinta de luta furiosa, tá? Aqui é opcional, tem gente que prefere colocar a faixa da escolha e tem gente que prefere colocar a cinta de luta. Eu particularmente prefiro cinta de luta, porque ela acrescenta mais 40 de vida e ainda aumenta mais 10, tá? Ela acaba deixando aí o Necrozma, por exemplo, com 230 de vida. Então ela vai impedir que o Necrozma tome HitKO de alguns Pokémons chaves, como o Gardevoir, como o Vicabulo, tá? Porque o Tapobulo batendo com o Choice, descartando as três energias, ele consegue só 210, então ele não consegue chegar no dano, tá? E 220 já garante nocaute em muita coisa, então a faixa da escolha acaba sendo melhor pra nocautear do que... A faixa da escolha, não, perdão, a cinta de luta acaba sendo melhor do que a faixa da escolha pra causar os nocautes, tá? 250 e tal, eu nocautei ou qualquer coisa... Tá, mas eu prefiro aumentar a durabilidade do Solgaleo e deixar ele mais vivo, né? O Necrozma, beleza? A gente tem aqui, né, outra coisa falando da faixa aqui, é que ela acrescenta mais 10 de vida, mais 10 de dano ao próprio Solgaleo aqui, Prisma, tá? Isso vai fechar um dano de 170, então a gente consegue nocautear a Tapulele, que tem 170, e também conseguimos nocautear a Greninja Turbo, tá? Que Greninja Turbo é uma partida horrível pra esse deck, tá? Já que o Greninja é um Pokémon de um prêmio, é bem ruim de acabar sendo nocauteado Então, além de ele deixar o Solgaleo com 190, ele também consegue nocautear a Greninja Com 190 não, ele deixa com 200, tá? Bom, a gente tem aqui duas Tapuleles pra gente buscar o apoiador por na mão, né? Toca Assombroso, você baixou da mão, pega o apoiador e coloca, tá? Você pega o apoiador do deck e coloca na mão E com duas energias brancas, ela bate aí 20x a quantidade de energia Também pode ser um atacante, a gente pode utilizar em conjunto com o Magnezone Colocar as energias metal nela e atacar dependendo da situação Eu optei aqui por utilizar uma linha de um Octillery, tá? Algumas pessoas usam geralmente aqui Zoroark, outras utilizam Oranguru Só que eu optei por utilizar Octillery Quem acompanhou o meu vídeo aí com o deck de Empolion Viu que eu joguei contra o Thiago Giovanetti, que é um dos melhores players aí de Pokémon TCG aqui no Brasil E ele tava utilizando Octillery na lista também, tá? E o Octillery é muito bom porque ele te dá a consistência de você poder comprar 5 cartas Até ter 5 cartas na mão Eu particularmente prefiro isso do que ter que comprar só até ter 3 Ou ter que descartar algum recurso que eu não quero pra comprar O Zoroark é um excelente Pokémon, não nego, tá? Mas eu queria focar em um suporte de apenas um prêmio e tal Pra mim não sofrer tanto Então eu optei por colocar aqui o Octillery, beleza? Então a gente tem aqui uma linha de Octillery Nós temos aqui de itens Uma carta do professor Que a gente busca duas energias básicas e coloca na mão Então ela vai servir pra gente buscar duas energias metálicas Colocar na mão e ligar com o Magnezone e algum Pokémon 4 doces raras Porque a gente quer focar em evoluir, né? A gente quer focar em evoluir o Magnamite pra Magnezone De preferência no turno 2, tá? Então pra gente já garantir que a gente consiga fazer a mecânica do deck o mais rápido possível A gente tem aqui uma maca de resgate, tá? Pra gente buscar o Pokémon da Pira de Descartes e colocar na mão Ou voltar 3 A gente tem aqui 4 outra bolas pra gente buscar a linha de Pokémons 2 ventiladores de campo, tá? As listas geralmente tem apenas 1 ventilador de campo, tá? Mas eu optei por 2 Se eu pudesse eu jogava até com 3, tá? Por quê? Porque Garbodor existe Muita gente acha que Garbodor morreu Ah, o Garbodor não vai jogar mais Mas, meu Enquanto o Garbodor de Garbotoxina estiver no formato Ele sempre vai jogar Porque se você parar pra prestar atenção A maioria dos baralhos do formato atual São dependentes de habilidades, tá? E eles são muito dependentes de habilidades Como é o caso desse aqui Esse aqui é extremamente dependente de habilidade Então se a gente pegar uma match contra Garbodor E não tiver ventilador de campo A gente perde Simples A gente não ganha Porque o Garbodor vai ficar travando a mecânica No caso vai ficar travando o Magnesone E a gente não vai conseguir ligar a energia Entendeu? Então a gente vai acabar perdendo muitos turnos Pra ter que ligar a energia da mão Tá? Então eu recomendo Que a gente use 2 ventiladores de campo Ou até 3 Tá? Que eu não tenho espaço pra colocar o terceiro Como eu não tenho tanto medo de Garbodor Então eu optei somente por 2 Padrão, tá? Mas se você Na sua cidade tiver lá muito Garbodor Usa 3 Tá bom? Bom, a gente tem aqui 4 Monte Coronete Tá? Que é o melhor estádio aqui pra esse baralho Porque com ele a gente volta 2 energias metálicas Do descarte pra própria mão Tá? Então o combo vai ser a gente bater Com o Necrozma Descartar 3 energias No próximo turno A gente volta 2 com o estádio E apenas liga mais uma da mão Aí a gente já tá batendo 220 de novo Tá? Esse é o combo Como a gente quer sempre ter o estádio em jogo Então a gente utiliza 4 cópias desse estádio Tá bom? Bom, a gente tem aqui Uma Bridget Que vai servir pra gente buscar linha de pokémons Como esse baralho não é um baralho Que a gente precisa muito evoluir Então eu coloquei apenas uma cópia de Bridget Mas se você acha que precisa de mais de uma Você pode colocar a segunda Mas eu particularmente Não acho que precisa de mais de uma cópia de Bridget Tá? A gente vai tá atacando com o básico Então é tranquilo Dá pra acertar numa boa Tá? Então uma Bridget só Pra gente buscar Magnamite Remorade E um Solgálio Dependendo aí Um Necrozma Ou Necrozma Solgálio Enfim Tranquilo A gente consegue setar Beleza? A gente tem aqui duas Cintias Tá? Que é o supporter novo dessa coleção Que a gente embaralha a nossa mão E no seu nosso baralho E compra 36 cartas Sem segredo Excelente supporter Entrou nessa coleção Veio pra ficar Cintia é Stample Então se você não tem Já corre atrás Você que é novo no canal E não sabe o que significa Stample Significa necessário Tá? Então se você Precisa de cartas Que te deem consistência Cintia sem dúvida É uma das melhores cartas pra isso E vem duas no deck do Garchomp No deck temático Então recomendo que você Compre sempre no deck temático Do Garchomp Beleza? Bom, a gente tem aqui Três Gusmas Pra gente dar alvo No Pokémon do oponente Trazendo ele pra ativa Ou recuar o nosso Sem segredo Temos aqui três N's Pra gente embaralhar a mão E também mexer na mão do oponente Mesmo com a vinda da Cintia Pro formato O N ainda é uma carta indispensável Por conta de Que ele mexe na mão do oponente E também porque É o N O N no final do jogo É fantástico Você dá um N pra 1 no cara Não é muito ruim Você levar um N pra 1 Mas Enfim O N é Mano, é muito forte E não tem como Até rotacionar o N Continua no baralho Então utiliza aqui Três cópias, tá? Três Professores Camores Pra gente descartar a mão E comprar novas cartas Esse deck não sofre Pro descarte de energia Então se a gente descartar energia Às vezes vai ser até bom Porque a gente vai conseguir Reciclar elas com um monte de coronete A gente tem aqui duas escaras O que vai garantir que a gente consiga fazer O Magnezone no turno 2 Já que ela Pega uma carta de apoiador E coloca na mão Tá? Uma carta de apoiador Não, perdão Uma carta de treinador Então a gente pode pegar Um doce raro E colocar na mão Tem um problema Tá? Diferente do deck De Bicabulo A gente não tem bola pesada Nesse baralho Pra gente buscar o Magnezone O porquê é que o Magnezone Recua com 2 E o Bicabolt Recuava com 3 Então dava pra buscar Com uma bola pesada Só que Infelizmente o Magnezone Não dá Então a gente não pode Utilizar pra isso Caso a gente precisar Tiver com o doce raro na mão A gente dá uma escala Pra outra bola E aí a gente pega O Magnezone Beleza? Três cintas de luta furiosa Que é o que eu falei Vai garantir mais durabilidade Pros nossos pokémons E ainda vai acrescentar mais 10 Duas pedras Que vai dar um recuo Aí pros pokémons Quando a gente startar Principalmente no early game No início da partida A bridge e Remorage Então pedra flutuante Tá aqui pra gente recuar É... O podente deu um gusma Puxou o Magnezone Puxou o Octolary Pra frente Pra segurar jogo Pedra flutuante Tá aqui pra garantir Esses recuos Meio incômodos Tá? E a gente tem aqui 11 energias Tá? Eu optei por colocar 11 energias Porque é um número Que, cara Eu vou ter energia toda vez E eu vou conseguir ligar O máximo de energias Que eu fizesse Pra usar energia Eu ainda tenho energia suficiente Pra nocautear Beleza? Então é isso Se você gostou dessa lista Já sabe Manda o seu like Sua sugestão E claro, né? O seu feedback Sobre... É... Essa lista aqui Se você acha que eu devo mudar Alguma coisa Enfim Bom Matches boas A maioria Tá? As matches ruins Ficam por conta de Volcanion, Greninja E Garbodor Tá? Vou falar Garbodor Porque Garbodor Se ele vir Ele para a habilidade Então ele para o deck Tá bom? Outra coisa Decks de um prêmio Principalmente Dugtree É idiota Mas é verdade Dugtree ganha Destec por conta Da troca de price Tá? A gente... Ele se beneficia Do nosso estádio E ele consegue Nocautear Os nossos pokémons É... Por conta de ele Serem um pokémon De um prêmio E a gente é um de dois E a gente acaba perdendo Na troca dos prêmios Beleza? O resto Tranquilo Dá pra ter uma partida Bem sossegada Beleza? Então é isso daí Eu vou lá pra gameplay Vou dar um pause aqui Não esqueçam Que todas as cards Que eu utilizo aqui no vídeo São oferecimentos Das lojas Overmatch Games E da Elfos Cards Os links vão estar Na descrição do vídeo Dá uma conferida lá Beleza? Então bora lá Bora lá Muito bem senhores Sejam bem-vindos Aqui a nossa primeira gameplay Com o deck de Dusky Mane Zone Ou Dusk Zone Como eu prefiro chamar Ou Sou Galil Enfim Não importa A gente vai jogar Contra o Pokémon Fan E eu quero sim começar Porque eu quero começar Aqui já trazendo Os básicos A primeira coisa Que geralmente A gente vai ter que fazer Aqui É abrir o jogo E ficar colocando aqui Os básicos Mas A gente startou de Lele Padrão Né? Mas pelo menos Eu tô com a Flowstone É Vou tentar Eu vou tentar não Vou fazer Ter um de Bridget Se ela não tiver no Prize Ou se a segunda Lele Não tiver no Premium Vou fazer Float aqui Ultra Bola Descartando Energia E dependendo da carta Que vem do Draw Ou as duas energias Lele Bridget Hemrage Magnamite E um Necro E um Necro Essa é a coisa A gente tá escolhendo o Pokémon Né? Pra Enfim Demorando um século E eu não sei Eu acho que é a Greninja Não tá pro fim Não faço ideia Bom A gente tem Multicoronete Então óbvio Que eu vou descartar As duas energias Dessa Ultra Ball Porque a gente pode Reciclar elas Tá? Então vamos lá Ultra Ball Descarta as duas energias É por favor Não esteja no Prize Lele Ótimo Não tá no Prize Lele E não tá no Prize A Bridget Perfeito E a gente tem aqui Uma mão da hora A gente tem o Magnesão No Premium Remorant tá no deck É Tá tranquilo Vamos lá então Vamos de Lele A gente vai pegar Bridget Né? Pra gente colocar três Pokémons Esse aqui é o turno padrão Tá? Geralmente quando você for Começar o jogo Comece fazendo essa play Tá? Bridget A gente vai pegar o Hemorage Eu vou pegar o Magna Might De De Máquina Sólida Porque eu não sei Do que que eu tô enfrentando E eu vou pegar um Dusky Mane Tá? Então vamos lá Três Multicoronete Vou pegar duas energias Que foram pro descarte De volta pra mão Certo? Eu vou colocar essa Uma energia Aqui Tá? E eu vou passar Por que que eu não vou recuar E subir? Porque se ele der o GX da Fini Pra que ele tirar O único bicho Que eu tenho atacante Do campo Pro baralho Eu não vou ter nada Pra fazer depois E mesmo que ele quebre A Float Com pedra Da Lele Eu ligo essa energia Da mão e recuo Depois eu consigo ligar De novo com o Magnezone A gente tá com uma mão boa Pro próximo turn Se ele não matar o Hemorage Só passo Se ele matar o Hemorage Aí muda tudo A situação do jogo Ou me dá um N Também Dependendo da situação Mas vamos lá Por enquanto tá bem tranquilo Aqui Ultra bola Se continuar desse jeito T2 eu já tô batendo Deixa eu ver O que ele descartou Aqui que ele descartou Um Pokémon Raichu Não sei Do que que eu tô enfrentando Raichu Energia de água Não faço ideia Aquele Raichu É chatão Porque ele paralisa Cintia Beleza Então significa Que ele não vai mexer Na nossa mão Ele deve tá Ele deve tá Ele abriu mal Porque se ele Deu Cintia Sem ligar a energia Não colocou nenhum básico Então Se for algum Pikachu Ele tem Tapofini Pra caramba Não entendi nada Mas Tudo bem Tipo Ele pode Ligar a energia E bater 20 É Eu acho que Vai fazer isso Ou É Isso mesmo Ligou a energia E bateu 20 Beleza Bom Vamos lá Nosso turno A gente baixou Conseguiu aqui Um Dusky Man Eu sou galil normal No Prisma Então vou baixar ele Vou evoluir aqui Pra Octillery Né Eu vou ligar a energia Do turno No Dusky Man E vou dar um Octillery Pra 4 Tomara que venha o Apoiador Ou o Harikange Né Olha Veio tudo Nossa Vamos colocar aqui Faixa Skylar pra Doce Raro Veio tudo Cara Que maravilhoso Esse deck Meu Deus do céu Como eu amo esse deck Que deck maravilhoso Vamos lá Doce Raro A gente tem duas energias Na mão Então a gente já consegue Ligar essas energias Então vamos lá Já ligamos as duas aqui No Necrozman Vocês podem ver Que turno 2 Eu já tô com Necrozman Que deck absurdo Com 230 de vida 4 energias Já tô nocauteando Qualquer coisa E bem tranquilo Já tenho um monte de Coronete Tô bem tranquilo Então Tempestade Meteorica 230 Nocaute Ah Ele tode Ele vai voltar O Descrimene pro deck Não tem problema A gente já tem mais coisas aqui A gente comprou um Scamori E a energia do turno Pro próximo Pro próximo Pra gente bater 230 Já no próximo turno também Então Bem tranquilo Vamos lá Ele subiu o Tapu Fini Se ele mesmo Que ele dê O IGX Agora pra querer Segurar jogo Eu tô numa situação Muito confortável Então Consigo nocautear Tranquilo Ele veio A gente pegou um Pikachu Energia do turno Acho que ele de fato Vai dar o ataque GX Ele ligou a energia de água Deu o Scamori E não Bateu de novo Aqua Ar Tranquilo Mais 20 E beleza Ele subiu a Lele Bom A gente vai aqui Primeiramente de Volte e Coronete Pra pegar as duas energias Que duas energias A gente já tem três na mão Então já conseguiu nocautear mais um Magnezone Circuito Magnético Ignorem o caminhozinho do gás Que tá passando aqui na rua E a gente ligava as energias E batia 230 O oponente concedeu Porque viu que não tinha como Nocautear mais Nem entendi o baralho dele Mas já deu pra vocês terem uma ideia Do que que é o deck Beleza Vamos pra próxima Não vou nem fazer cut Nem nada O deck é um absurdo Sério Esse deck Vai ter 230 Todo turno É um absurdo Você tá matando tudo Só que o deck é 100% Dependente aí Do Magnezone Vamos lá Espero que eu pegue agora Uma partida Um pouco diferente Uma Mirror De repente Uma Mirror Eu acho que é Pura sorte Acorda Vamos lá TcG Online Acha alguma coisa aí Meu Bora Então é isso aí A gente vai enfrentar agora Um deck de luta Dragão Provavelmente é Garchomp Até pela moeda Garchomp é uma partida Tranquila também Tá Eu já gravei Contra Garchomp Apesar de Garchomp Ser um deck De um premium Ele tem o problema Da inconsistência Que eu já cansei De falar aqui Que muita gente Até me criticou Eu vi que eu tive Bastante dislike No vídeo Porque eu falei Da inconsistência Porque o Garchomp É um Pokémon Muito querido Pela galera Mas ele tem essa questão De que ele é bastante Inconsistente Pra voltar Eu acho que se você Pega uma partida Muito ofensiva Ele acaba ficando Muito atrás Bom Essa mão Não tá nada boa Eu não sei Se eu ligo essa energia No Hemorage Pra dar um N Mas se eu não comprar Nada Eu vou Ficar muito pistola Então o que eu vou fazer Eu vou pôr um monte De coronete E eu vou dar o Cicamore Não vou nem usar A carta do professor Não Vou sim Eu vou usar a carta do professor Vou pegar uma energia só E já vou olhar o baralho Aqui Eu tô com o Cicamore Leleza Eu tinha a Bridget Bom Eu preciso Request Sem Hemorage E é mais fácil Você dar um Cicamore Do que dar um N Numa mão como essa Porque eu posso Recomprar as coisas Então eu vou do Cicamore Eu vou pôr duas energias Descarte Promote coronete E tomara que eu compre um básico Né? Caralho Não vem nada Mano Ai ai Vou colocar Foot Free Barrage Pra não morrer Cara Eu odeio isso Mano Agora ele Se ele pôr uma Double E descartar aqui Eu perco o jogo Que droga Se ele der ventilador Eu perdi o jogo Porque eu não mato Eu coloquei a cinta Só pra não morrer Pra Lele Eu acho que ele não tem Ou tem Bom Ele vai tentar Buscar o ventilador com N Eu espero que ele não consiga Porque senão A gente tomou um Donk Cara Cadê o básico Desse deck Meu Deus Ah Mano Pô Tomei Donk Mano Deus do céu Ai 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 Mano Mano Que jogo injusto Mano Ah Que droga Mano Vamos pra próxima Nossa Essa nem valeu Mano Porque tipo Cara Eu fiz nada Deu o Cicamore Não comprou nada Isso acontece também Na real É bem amargo Quando isso acontece Mas firmeza Já foi Próxima A gente vai enfrentar aqui Um baralho de Sei lá Acho que pode ser Glacium E essa moeda de Charizard É muito louca Caramba Depois desse Donk Espero que dê o jogo Porque na outra Veio tudo Nessa não veio nada Vamos lá Miss Tucker E a gente vai startar De ótimo De Necrozma Amém A gente vai startar De Lele A gente tá com a mão boa Porque eu posso baixar a Lele Pra fazer Bridget Se ela não estiver no Prize Óbvio Se ela estiver no Prize Aí deu ruim Mas quanto a isso Tá tranquilo Vamos lá Ponejo Stark Ele não tem bicho de fogo Apesar de ter a moeda De Charizard Ele não tem Deck de fogo Lele Tomara que seja Glacium Que aí vai ser bem bacana De jogar Mas se for Glacium Eu vou ter que trabalhar Um pouco diferente aqui Porque o Glacium Para a habilidade de GX Eu não vou baixar a Lele Bridget E uso a Bridget Bom Ele pegou o GIV De dois Zoroas Eu acho que é de fato O Zoroark e Glacium Tá Eu testei esse baralho Inclusive eu vou trazer ele Pro canal Acredito que depois desse vídeo Eu já devo trazer Porque eu já tenho ele Montado E aí eu falo O que eu achei De Zoroark Com Glacium Beleza Mas vamos lá Bom Vou começar aqui Baixando a Lele Para a gente ver Se tem Bridget No baralho E se tem todos os pokémons Que a gente precisa Bridget tá aqui Hemorade O Octillery Tá na minha mão Não, não tá na minha mão A gente não tem o Octillery Ele tá nos prizes Não tem problema A gente tem a linha De Magnesone Quatro Harikens E dez energias Beleza E temos O Sogaleo Tá no deck também Eu vou pegar Do mesmo jeito A Bridget Tá Eu não tenho O Octillery Mas não tem problema Deixa eu só ver Se a carta do professor Tá aqui Tá Vou pegar O Magnamite O Hemorade E É Este Bom Esse me garante Nocautes No Glacium Que tá lá na frente O oponite não sabe Que eu não tenho O Octillery Então de todo jeito Tá aqui o Hemorade E Cara Eu não tenho mais O que fazer Sério Eu vou passar Eu não vou baixar Esse Mount Coronet Porque Se ele tiver Parallel City Ou se ele tiver Algum outro estádio Pra quebrar o meu Ele vai quebrar Eu vou deixar Pra baixar o Mount Coronet Na hora que eu for atacar Porque agora Ele vai focar Em fazer o Zoroark Enfim Ele ainda tem que tirar A Lele da frente Pode ser que ele dê um Guzma Eu devia até Inclusive Eu ter usado Essa Ultra Mola Pra pôr outro Magnamite Eu fiquei em dúvida De ter que colocar Dois Magnamites Mas pode ser que ele dê um Guzma E puxe esse Magnamite E não deixe eu setar Eu pensei Eu acho que eu deveria Ter colocado Dois Magnamites Mesmo Porque ele pode dar Double Guzma E Nocautear aqui Não sei Tomara que não dê Enfim Ele deu um Puzzle Ou dois Não sei Eu acho que é um Puzzle Pra um O que já mostra Que ele deve estar Bem zicado Não Foi um Puzzle Pra dois Beleza Deixa eu ver O que ele tem aqui De suporte Ele vai tentar Acho que vai tentar Pegar outra ball E O abrid Pra ele descartar Não Ele deu um Puzzle Pra um Meu Deus Então ele tá zicado Ele vai dar troca Então E vai ver se ele compra Alguma coisa Nossa Um Puzzle Pra um Beleza Vamos lá Troca Ele vai comprar As duas cartas Que ele organizou Descartou o segundo Puzzle Nossa Só ele Sem dúvida nenhuma Eu dou Double Puzzle Pra outra ball E alguma coisa E dou outra ball A não ser que ele tenha Um apoiador na mão Pra correr Bom Ligou a energia Colocou o Glaceon Tranquilo Porque E deu o Cyrus Beleza Bom A gente tem que escolher Dois Pokémons Pra ficar em jogo E voltar o resto Pro baralho Eu vou Eu vou escolher O Magnamite E o Sol Galil E o resto Vai voltar pro baralho Não tem problema E ele passou Ele tá zicado Isso é ótimo Tá A gente vai começar Aqui com o Monte Coronet Eu vou ligar Eu vou ligar Uma energia Aqui A pedra Aqui Tá Vou dar outra bola Vou descartar o N E vou descartar O outro Monte Coronet Pra pegar Mais um Bicho Eu vou pegar Eu podia pegar Magnesone Mas como eu não posso Fazer Lelê Pra Skylar Então eu vou pegar Outro deste Só pra tirar do deck Eu podia pegar Amorage também Mas tranquilo Agora se a gente conseguir Haricange Magnesone E duas energias Tá tudo certo Mas é bem difícil Temos aqui Outro Magnamite Eu não tenho como Atacar Porque eu tô sem energia A Fight Fear Belt Eu vou segurar na mão Tá E vou dar uma outra bola Vou descartar O segundo N E esta maca Uma match bem tranquila Vou pegar o Ramonade Pro oponente pensar Que eu tenho o Oct Larry No deck Porque eu tô pegando O Ramonade toda hora E eu passo Tem segredo não Se eu ligar Se a cinta agora E ele dá um ventilador Ele vai quebrar Então Não compensa Ele tá Meio zicado Não sei se ele comprou O apoiador agora Mas ele tá Comprou Se que é a morte Ele tá meio zicado Dá pra tentar Fazer alguma coisa Já que O Glaceon Infelizmente O Magnesone Não para Então Tô bem tranquilo E ele tem que pingar 30 em algum outro Pokémon Provavelmente Nesse Magnamite Aqui ele vai pingar 30 Ignora o caminho Agora é o carrinho Da pamonha Que tá passando Na rua Porque é sempre assim Eu tô gravando Aí é o caminhão Do gás Que passa É o carro Da pamonha É o carro Dos ovos É avião Enfim Né Se não for Não passar Essas coisas Não é meus vídeos Projeto congelado 90 e 30 No Hemorid Cara, eu odeio ter déficit De atenção Porque eu quero prestar atenção Do carro da pamonha Bom A gente top de com o Magnesone Isso é ruim Porque eu vou ter que dar Esse Cycamore Mas Vamos lá, né Não tem jeito Esse Cycamore Ótimo A gente tem Magnesone Mas não tem energia Cadê as energias Desse baralho Meu Deus Cara, não tem energia Que absurdo, mano Bom Não tá vindo energia Eu vou segurar Essa Skyla Eu vou descartar O Field Blower E vou descartar Um Doce Raro Porque eu já tenho um Enquanto o oponente Tá tentando dar Alva ali no Hemorade Tá Eu vou evoluir Este Magnamite aqui Porque esse Magnamite Aqui toma dano Do Gleison Então eu vou evoluir ele Pronto A gente não tem Energia pra ligar Então eu não consigo Atacar Então eu vou passar De novo No próximo turno O oponente Vai causar 90 Vai pegar 30 Aqui E eu vou dar Uma Skyla Pra Carta do Professor E pegar duas energias Se não Cara, que coisa Mano Dois turnos Tem 11 Tem 10 energias No deck Não vem nenhuma energia Que absurdo Enquanto isso O oponente Tá lá Acertando o Zoroark Com o Gleison Cara, é um Gleison Pra me matar Um Eu acho que Nesse turno Ele não consegue Nocautear ainda Por causa Da faixa Mas Já já Deve vir Um segundo Ventilador Ele já descartou Um É, veio o segundo Ele vai nocautear Então com o Zoroark Ele vai descartar Agora a Float Não, ele não descartou Então ele vai bater Aqui mesmo A gente tem Monte Coronete Então tá tranquilo Troca E GX, né Pra nocautear GX do Gleison É um dos mais fortes Do jogo Já que ele causa 50 de dano Pra cada dano Que você tiver Como eu tinha 90 Então causou Infinito em mim Bom, vamos subir O outro aqui A gente precisa De energia A gente não pode Baixar a Lele Por causa da habilidade Do Gleison Que é o que irrita No deck Vamos baixar O Monte Coronete Vamos de Skyla A gente não tem como Pegar o Octlair Porque ele tá no Prize Então a gente vai Pegar a carta do Professor Vamos utilizar Aqui o Monte Coronete Pegar essa única Uma energia Eu posso nocautear Ele com GX É o que eu vou fazer Óbvio Já vou aplicar Duas energias Fight Fear Belt Habilidade A gente tá batendo 140 Sem nada Mas não tem Então vamos lá Eclipse do Sol A gente vai bater 500 na cara dele 540 Não é 520 Perfeito Ele deu 540 Devolvou 520 Pra ele Comprei a Lele E comprei mais uma energia Bom Ele não vai conseguir Matar agora Então eu vou conseguir Matar mais um bicho dele De graças ao ataque Do Sol Galil Já vou conseguir dar 220 Já vou a 2 prizes Mano Olha como isso é idiota Cara Mano 2 prizes É muito forte Cara Que absurdo É muito forte E olha o tanto de carta Que ele tem na mão Tipo o Magnezone Tá aqui Enquanto o Magnezone Tiver aqui É Mano É o best deck Deforment Sério É muito forte Isso aqui Troca Troca A gente tem 2 Lele's Na mão Se ele não subir O Gleison Agora Eu vou baixar a Lele Já Pra dar N Na mão dele Pra deixar a mão dele Com pouca carta E aí Óbvio Eu vou atrás Dos meus recursos Pode dar Scamore também Eu tenho 2 Descartes Não tenho 1 Olha o tanto de carta Que o maluco tem na mão E ainda assim Ele Não mata Então Tipo Tô bem tranquilo Então vou na Lele Então ele já tá garantindo aqui Ele vai bater de Lele Não tem problema Porque a gente tá nocauteando Do mesmo jeito Então Basta uma energia na mão Ele vai só pôr 100 de dano E a gente tem 130 Então mesmo que ele É Mesmo que ele Suba a Desoroark Ele ainda não nocautei E a gente tem Guzma O que é muito bom Eu posso simplesmente Dar aqui um Guzma Mas eu vou atrás De recursos Que eu preciso Né A mão dele tá enorme Eu posso dar Eu não tenho N Tá Mas eu vou pegar a Cintia Eu vou pegar a Cintia Deixa eu ver Eu vou pegar a Cintia Porque eu tenho Guzma no deck Então eu vou do Cintia Eu vou ligar essa energia Do turno aqui Cintia Eu já tô matando essa Lele Então eu tô bem tranquilo A gente comprou 3 energias Eu já vou ligar as 3 No Solgalil Prisma Que tá aqui Já tem Guzma no próximo turno Que é coisa no próximo turno do Guzma Vamos usar o ventilador Vou quebrar essa Float E Tempestade Meteorica A gente vai a 2 prizes E é provável que agora Eu compre o Octillery Né Tomara Magnamite E o N Não comprei o Octillery É coisa Bom Ele precisa de mais um Field Blower Se bem que Eu devia ter dado o N na mão dele Mas o N tá no prêmio Tá Porque ele vai dar Double Puzzle Pra pegar o ventilador Pra ele poder quebrar aqui Né Que ele precisa de um bicho E Quebrar a minha faixa Eu tenho mais uma faixa no baralho Então Eu posso tentar dar uma Skylar Pra achar Se bem que esse aqui eu não mato Então Não sei É Ele pegou a faixa Agora ele tá nocauteando Mesmo sem precisar de bicho Mas Eu preciso somente da faixa Pra me dar um Gusma aqui E nocautear O ruim é que eu não tenho Então Ele não tem mais Gleison no baralho Ou melhor Agora ele me deu a vitória Porque ele fez esse Gleison aqui Eu acho que Ele Eu não sei que ele me deu um N agora O que é o improvável Ele fez a cagada Mano Ele não devia ter feito isso aqui Se Se ele me dar o N Beleza Mas Ele não devia ter feito isso aqui Sério Acho que ele vai me dar um N sim É Ele tem que me dar um N Bom Acabou Veio o Gusma Então tipo Eu vou subir qualquer bicho aqui E vou dar Gusma nesse Gleison Que ele pôs pra nós Pra dar aquela vitória Não quebrou o estádio Nem nada Até que jogou bem Eu preciso que a gente abriu um Startup Sem o Octalary Mesmo assim ainda consegui Fazer alguma coisa O top deck é outro Gusma Então Energia do Sul Galho Gusma nessa coisa Acabou Ele vai conceder Óbvio E Ganhamos É por isso que o Gleison Pra mim Não é o melhor deck do formato A gente tem aí Metal muito forte agora 320 Nocaut Cantamos dois prizes E é isso aí Tá isso senhores Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou Já sabe Manda o seu like E se inscreva aqui no canal Vou deixar essa lista Na descrição do vídeo Você pode copiar Colocar no seu online Beleza? Só um último adendo aqui Que eu não falei Na explicação da lista Algumas pessoas vão falar Cadê o Dialga O Dialga GX O Dialga eu não coloquei Porque não tem espaço Mas se você quiser colocar Só tirar Um desse aqui E colocar Mas eu particularmente Gosto de focar No GX Do Necrosmo Eu acho bem melhor Do que o GX Assim mais forte Pra você ganhar um jogo Do que O do Dialga Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Amigos Valeu Falou E a gente se fala No próximo vídeo Fui Fui